A mãozinha é uma toalhinha, coisa linda, você tá secando as barras, você vai secar lá, mas também vai lá na canela e fecha a toalhinha, mas eu tinha vontade de dizer que tá lá na sua vitória. Está acontecendo uma mudança, eu não faço, eu não faço. O irmão, eu amo o meu senhor, eu não tinha me confinado, porque ele sabe a questão que está, já vai ter a sua receta, mas ele levanta o comandado e diz assim, a minha alegria, e eu não faço o coração, eu não faço o coração, eu não faço a mudança, eu não faço o amor de Deus, eu não faço o amor de Deus, eu não faço o amor de Deus. E cair muito tempo sou muito frio E agora a criança Com o nosso corpo O seu coração é a minha chã Por favor Orar mais O nosso é a corbeira do coração Prazer de mim Quando ela sustentava Sofria Eu vejo que ela sofreu por causa do meu marido is porque ia perguntando Pra mim é aquela mulher praicar Eu tenho, você não tem Até eu tenho, filho, você não tem Todas as vezes ele pensava que era assim Que eu estava achando Ana chorava pelo sofrimento de Ana Sabe por quê? Porque ela tinha um cano de amor de um cano Fala pra mim E essa onda, sim ou não? Quando vocês eram alguém, você tem alguém que te ama É coisa boa, sim ou não? Sim Gente, é coisa boa, sim ou não? Sim Você tem uma mão do pai, dos filhos, da esposa Dos amigos, do pastor É coisa boa É coisa boa E Ana tinha um amor de um cano Eu vi que Ana sofria por quê? Porque o cano não estava compreendendo o sonho de Ana Não compreendia Porque eu sou uma mulher Eu sou melhor Porque dez sonhos Meu amor não é mais o que das filhas para você Eu vi o sofrimento dela Começava a dar a ser uma esposa Ela me ficava querendo estar do meu lado Nas horas boas Nas horas difíceis Eu vejo um grande amor Eu vou pegar ele por mim Mas ele não está compreendendo o meu sonho Tem pessoas que estão no seu lado Que façam parte até de um projeto Por a cama Eu louvo a Deus para a minha família Que compreende o sonho e o projeto de Deus Eu vou pegar ele por mim Mas quando eu sou uma pessoa que está no seu lado Que fazem o cara de nós Que está sempre participando do churrasco Do mundo com o nosso Às vezes seira Junto com o nosso Participe das festas Dos aniversários Já tomam orações Pessoa que conviveu Mas não compreende o nosso sonho Isso será sofrimento Alguém que quer progresso de Deus Na sua vida Projeta de Deus Sobre a sua vida E não entende Como eu não sou melhor Do que ele é filho Ou mulher E uma mulher maniosa Mas tem coisas que só Deus pode fazer Tem sonhadora e entrega Eu não entendo Mas não sou melhor Tem sonhadora e entrega De uma ameaça Feche o seu sonho Eu quero que você lembra Do teu sonho Dessa manhã Deus é a minha sonha Levanta sua manhã Feche o seu sonho Esquece a minha mãe Agora E lembra do teu sonho E para que eu não acredite O sonho se vê E para que eu não acredite Ele vai fazer O que é melhor do que eu E para que eu não acredite A minha sonha E para que eu não acredite Tudo que eu posso ver Ele vai fazer O que é melhor do que eu não acredite O que é melhor do que eu não acredite E para que eu não acredite O que é melhor do que eu não acredite Chega que eu não acredite Vai ser o que eu acredite O que é melhor do que eu não acredite Você acredita também Essas lágrimas estão dizendo que sim O glória e a Deus Ele está dizendo que sim Vem que a glória Aleluia A sua vida Gostar de um sonho Nós também temos sonhos Essas peças não vão ser Vai Não tem tudo que Deus te prometeu Tô vendo o tempo da promessa O tempo que Deus te está cumprindo Passou Paulo As promessas que fez Para minha família Para minha casa Eu estou vivendo Tudo que Deus te prometeu Falar uma canta É a nossa mulher Como muitas vezes Essa gente estava gravada Ouvia O Deus dos nossos profetas Às vezes três Quatro Numa testividade Alguém não ouvia Deus falar Do que tinha na nossa vida E no nosso mistério E alguém dizia Não tem dinheiro Meu Deus É a nossa mulher Não tem pastor Para levantar vocês O meu pastor Não tem o perigo Porque ela é criada Não tem dinheiro Mas não vai conseguir Não tem capacidade O meu Deus É quem está passada E nessa alegria É que te dá poder É que te dá um poder E por causa deste sofrimento Ela procurou a situação Viu o esposo Não compreendendo Ela preferiu Foi para o lugar certo Onde é o lugar certo? Aonde? No templo Viu comigo No templo? Você chegou no lugar certo Aqui no templo É chegar No templo Você é muito triste E saiu Saltando de alegria Você está no tempo? Não tem quem está no tempo Quem está no tempo Agora já está falando Você entra Filhaço Já chegou no lugar certo? Já chegou Já chegou Você tem a vontade De ver se eu não E você gosta Se você já chegou Eu já estou vendo O que é difícil Uma barba do lado É só em uma barba Você é destruído E fracassado Muitas pessoas aqui Que ficam Porque eu amo Desfiro Agora foi Um trago E um dia E quem está Chegando em você A ser O que é um trago É um trago É um trago É um trago Desfiro E fracassar Perdido Perifar Desanimar um fracasso mas quando você chega no tempo ele é Deus você vai chegar ele me canta você chega aqui um fracasso você segue aqui um vitorioso uma vitoriosa alguém olha pra você o seu sentante já vai ao mesmo você já chegou nesse tempo? quem já chegou? ou já vai pensar em que eu estou lutando como você chega no tempo você já chegou no tempo não esquece o seu deus O clamor é de Deus. Eu vi que Ana sofreu. Ela chegou até o sacerdote. Sabe aquele negócio que a gente chegou e a gente fala com a missionária de Irmã e ela vai conversar. Sabe aquele dia que vem do missionário de Irmã, que te entende? O sacerdote viu ela ali e só deixou os dados. O sofrimento era entendente que ela não conseguia usar aí palavras. Era só de Deus. Ele olhou para ela e disse, não é necessariamente tem medo. Tem pessoas que não estão compreendendo o seu direito. Estudessem na igreja e não aconteceu nada. Desista. Não desista, Deus está ouvindo o teu direito. Está sendo transmitido ao Senhor. Vamos lá para o teu direito. A alma súbica está sendo transmitida ao Senhor. Vem de mim, eu tenho pensado que eu estou esperando esse sonho realizado para uma liga igreja. Alguma coisa que aconteça continua. na presença do Senhor. Ele está entendendo que você estava falando para Ele. que a cabeça seja ouvindo. Se desinclamando que Deus fora. Por uma nova santa. Por uma nova santa. Por uma nova santa. Estar de aniversário. A divórtica está movendo a sua vida esta manhã. Da reta da criança e do dedo. Levanta a sua mão. Ana. na presença do Senhor. Fala para a tua criança. Você vai ganhar um abraço da missionária nesta manhã. Aquela missionária está lá no cantinho. Dê uma abraço nela. Fala para a tua criança. na primeira vez, ela vai aplaudir o Senhor e não já conhece a cura de Deus. E que Deus é bem que Deus é bem que Deus é bem que Deus. Mas nós estamos com o Senhor, e Deus está junto. O clamor é o que Deus está fazendo em lágrimas, que é em seguida. Mas Deus está perdendo a casa e está na dona E. Ele está perdendo o pedido de seu povo, e está indo para o pão e trouxe na tua casa. Na tua casa do tempo e na tua promovidência agora. Receba a vitória de Deus, e ele já está mesmo no nome do Senhor Jesus. Amém. A presença dele. Eu tenho que ser todos nós, como se você não tem uma graça. Sinto o amor de Deus. O seu amor é grande, o amor de Senhor. Sinto o amor de Deus. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Diga, 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 diga. Eu tenho que ser todos nós. O que seria o que seria o que seria Deus me arrasando e em você a sua noite Só o seguinte, a última hora o que é? Cante! O que seria o que seria o que seria? Amém. Jala para que eu peguei mais uma mão de vocês também, meu Deus está dizendo. Enquanto você está janeiro, não amando nessa manhã, eu vou te dar esse corpo. Aleluia! Eu fico genitidiana, o amor genitiano é genitivo. Foi bom tempo, de tempo. Mas Deus tem que entender. Que Deus é lá para lançar a glória. Que você é tão estímulo. Ela vai carregar o seu Samuel. Se você é só estoura, você também vai carregar o seu Samuel. Mas quem vai dar porra? É quando nós temos aquele amor. Ousado, ousado, está tudo bem com aquele negócio. Você já está com aquele nervoso e está sentindo a vontade de amar na nossa voz. Não tem que entender que você tem que comentar. Não tem os olhos do meu bote. Eu estou sentindo a sua presença. Eu estou cheia. Pois é, amor. Mas nós temos um amor assim. Mesmo que ninguém me gusta. Eu lembro que eu estava na mente de um ano. O cabelo de genitiano e o meu Deus é aquele amor. Ousado, bem sério. Meio de engano, sério. Precisando de mim. Mas ele estava cheio de coisas. Ele não podia ver. Mas ele sentiu que alguma coisa está diferente do ambiente. Sabe o quê? É verdade o que diz. Aonde Jesus está, o ambiente é diferente. Deixe-me sair aí. Se eu não me amarelo, desculpe, se não fosse a presença do Senhor. O da mar, a terra é esse. Onde Jesus está, o ambiente é diferente. Você já sentiu que ele está nesse lugar, eu sou do meu sentido. Se não tiver que ver, eu quero. Mas se tiver pedido, eu sou do que vai, eu sou do meu sentido. Não tem certeza que isso aqui é o que vai, eu sou do meu sentido. Eu sou do meu sentido. Não tem certeza que isso aqui é o que vai, eu sou do meu sentido. Só tem que assistir, o meu sentido, 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 o meu sentido. Estar na estrada Vamos lá Vamos lá Porque está em Deus Vamos lá Porque está na estrada Porque está na luz Vamos lá Deixa a mão dela se pegar em rodas Porque está aqui Vamos lá Porque já está na terra Se você quer que a gente tenha O cantar 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 As mãos O cantar O cantar Como estou vendo Parceras Estar na estrada Eu estou vendo que Deus está agindo na tua vida. Mas eu estou vendo que Deus está agindo na tua vida. Mas no cantinho, atrás da irmã, Deus da voz, vai para a sua visão. Debalando na noite. Coisa linda, Deus do céu. O que Deus está fazendo na tua vida agora? A alma do morte, Deus do céu. Se eu sentir o teu ouvido, não é uma machina que eu não é que eu vejo hoje, eu estou mudando. Eu estou mudando a história porque tu sabe que eu já subi a mão porque o tempo contigo é muito maior. Coisa linda do nome. Até o nome da praça da presença de Deus. É verdade. É verdade. Dizem que não conclua. Vem de nós. 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 Jesus. Vem de nós. Vem de nós. Vem de nós. Vem de nós. Que se eu te amei, chorar Que se eu te amei, chorar O que é possível, ligar Que se eu te amei, chorar Que se eu te amei, chorar E a ser a verdade que se eu te amei Que se eu te amei, chorar O que é possível, agora eu toque o salvo se eu te amei, chorar allo te amei e grosane A castiga tinha Que se eu te amei, mantener Ele ficou no dia anterior, ele podia sentir que Jesus... Hoje o negócio é diferente. O que que está acontecendo hoje? De nome? Alguém? Não! O que que está acontecendo de hoje? Meu presidente da República que está com ele... O que que está acontecendo de hoje? É alguém ilustre, que é o monstro que está lá! Vem, Jesus! E me canteram que Jesus de Magarreta te abalou... Vamos lá, Jesus, está aí! Eu vi uma menina que não é a voz! Toda a história que Jesus está no ambiente! Jesus está aqui! E a gente acabou que chega aqui... Tem que Jesus está no lugar... Aí ele diz assim... Olha, você viu os carros humanos? O carro do mundo é lindo, a caminhonete é lindo! Não é de novo? Ele chegou aqui... Tem que Jesus está no ambiente... Aí, pô, é Jesus! É Jesus! Oi, Jesus! É Jesus! Mas olha... Ele está assim... Agora, olha... No apartamento dele... Olha... Agora, ele já está em sarada... Já está em sarada... Já está em sarada... Aquele negócio... Você sabia? Ele chegou no ambiente... Onde Jesus estava presente... Ele perguntou, meu querido! Ele começou a dizer... Olha, Jesus! Eu aqui! 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 a minha vitória, a minha vida eu não fui louco quando eu senti que Jesus estava ouvindo e disse a Jesus em Nazaré ele me respondeu a Jesus o que é o amor usado? é do jeito que você sabe, cada um fala o que faz do jeito que ele é verdade, filhos, né, nós temos tipo nós temos três quatro, quatro no coração, né na fase que é hoje é nosso também e nós temos quatro filhos cada um tem o seu jeitinho é verdade, mas ele mostra ele não fala o amor, ele não fala pouco, né o de 19 anos, o amor de Deus é, e aí o que faz? quando chega assim o jeitinho, se viajar a boca, ele já é criança eu já sei que eu não tenho que saber alguma coisa, ele só chega e olha pra ele ficar na parede, assim, sabe eu cheguei e caiu e a parede é triste eu já estou entendendo o que ele está falando aí fala, amor, já chega a mãe quando sei, né cada um tem o jeitinho você vai falar com a mãe, vai cada um tem o jeitinho não é verdade? como pode se escutar a mão dessa mãe? que jeito que você fala dessa mãe? não sei, não sou mais baixinho dele, cara, me dá as mãos que você vai não tentar e fala baixinho, já vai no céu como meu Deus aquela voz meio, gostosa, né quando você assomar o Deus as minhas, as minhas, as minhas as minhas, as minhas, as minhas as minhas, as minhas, as minhas, as minhas as minhas, as minhas, as minhas, as minhas as minhas, 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 as Vai tomar papai dos rios, vai tomar papai dos rios, gente Levanta sua mão, vai tomar o senhor para clamar, né, senhor Mamãe, 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 mamãe Água para o povo, vai para o primeiro pedaço E aqui que você clamar que ele é senhor E aproveitar que vai acontecer na sua vida Ele tem um sujeito, né, cara Vai acontecer na tua casa, onde a oração fizer Já tem Maria E aí, olha aí, olha aí, olha aí Vem parar da sua vida aí Vamos morar de frente, eu sou Joana Vamos morar de frente, eu sou toda a mansão Você é assim e a mãe canta a mão Deixa o senhor o sucesso de mim, vamos morar Eu vou começar com a mensagem da sua vida Ai, que lindo Correio Teve um sonho Tu me canta, deve ter um beijo assim Por mim, deixa o homem que está chorando Com a tua presença Tem uma nariz, como eu posso Alguém que me admite Cobreiro, pobreiro E os dois compreendam milagre E quem tem que fechar os olhos, vem a tua mão Alô, meu sonho, me canta a cura Está acontecendo milagre, está acontecendo aí O milagre já está acontecendo porque tem que clamar os incertinhos Olha aí, olha aí, olha lá Subir, vai deixando aí, olha aí Deus já está dando um migramento pra bode A cura está acontecendo aí, Deus já vai clamando Vai clamando, quando Deus torna o milagre A igreja não deixa a causa de ele Vai clamando Vai clamando, quando Deus torna o milagre E quem tem que clamar E quem tem que clamar Se eu posso mamar Cabeça É pra descansar E a gente tem que clamar Se eu posso mamar Se eu posso mamar Se eu posso mamar Se eu posso mamar Amém Se eu posso mamar Se eu posso mamar Se eu posso mamar Se eu posso mamar Veja pra descansar Vem, aonde tiver alguém que quiser orar pra baixo do seu mundo nessa onda Pela casa, pela caminha Se você cresce pra amar, mas quem não vai dizer Deus, eu não vou pagar Eu não vou desistir Amado a Deus, é preciso um dia que eu disse Jesus não vai ser Mas o que eu vou dizer de onde está a mamar Eu vou estudar o teu nome, eu não vou ligar Mas eu não vou desistir Mas tem alguém que tá me amando e dizer que eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou falar Eu não vou falar Que é o meu nome da 서�ased who eu não vou falar Deixa eu decidir E o que eu quero falar Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aqui Essa aqui de slide Olha aí Eli, olha aí Olha aí, olha aqui Que é milagres ???! Porque vem com uma chave Não vou pegar Como ninguém vai virar O que é seu Deus? Eu não vou falar Eu nem vou falar O Senhor começa a perguntar na saúde O que você precisa? O que é que eu te faça? O que é que eu te faça? A vida está perguntando o que é que eu te faça A gente diz que Deus não abençoe mais E ele está dizendo o que é que eu te faça O Senhor até quando vai ser na lei? Ele está dizendo o que é que eu te faça? Essa filha com a voz do Espírito Começa nessa primeira coisa que vai acontecer Alguém quer dizer o salvo do teu filho O Senhor é saudável O que quer dizer o que eu te faça? O Senhor já está curando nessa manhã Está curando Não abraça o bravo para ele De quando eu queria responder o que é Imediatamente ele viu Levante essa mão só quem já pode ouvir o Senhor perguntando O que quer dizer o que eu te faça Agora é você que vai responder para ele Me larga aí de acordo com o que eu vou ser Passado para ele É o bebê que você quer carregar no colo? É tudo que você precisa? É as formas que você precisa que ele abrem? Ana Gênero Correia com sua mulher O nome deu Grito Recebeu milagre A igreja da Corte Penhada A voz Que comece a dar É É a igreja da Corte Penhada É a igreja da Corte Penhada É a igreja da Corte Penhada É você que, por favor? É a igreja da Corte Penhada É a igreja da Corte Penhada É a igreja da Corte Penhada É serскиеitä Aliás, é um o dictionário É obede É a igreja da AUS A CIDADE NOVA 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 Muita pessoa que está ouvindo, parada, que está franca, que valeu para renovar as pessoas que querem participar da cidade de você, eu quero voltar para a gente hoje. Venha? Onde está a vida? É você? É! Aponta o seu recorde, querido, para ficar tudo a pessoa da Amazônia de Deus. Azul de eles, Azul de eles. Azul de eles. Onde está o seu recorde, querido, para ficar tudo a pessoa da Amazônia de Deus. Amazônia de Deus. E confira o que pode dar. Se o seu peito, o meu peito é o que fez, querido, querido. Onde está o seu peito? Aponta o seu peito. E a graça é o que ele se esqueceu. Hoje você vai voltar demais. Onde está o seu peito? 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 É o time